Gente, chegou tão esperado pela Dani. Olá, cheguei. Compramos pelo Mercado Livre. Vai, filha. Tá quase na hora dela ir pra escola. E chega. E chegou. Força. Acho melhor pegar uma tesoura. Não, mas eu tô grudando. Vai, corta. Não, nossa. O jeito que ela vai. Vem daqui pra lá, ó. Não, agora vai daqui. Isso. Corta, ó. Põe ele aqui. Acaba. Chegou. O caderno inteligente da Luluca. Da Luluca. Olha que lindo. É um rabinho aqui atrás. Aí. Assista o vídeo, né? Dela. Bora cortar. Eu quero aprender como usar um caderno. Que eu não sou de usar esses cadernos. Tipo. A capa. A capa. Ela é macia. Gente, deixa eu tentar focar aqui, ó. É de pelinho. É de pelinho. O óculos é normal, né? O olhinho é pelinho, gente. Aqui é normal. O olho, né? Mas o que é que tem? Aqui é pelinho. Gente. Dá pra ver no vídeo. Eu vou querer colocar miçangas. Eu tô falando de ponta cabeça. Calma aí. Olha isso, gente. É panzinha. Esses adesivos. Eu tenho uma blusa da Luluca. Tenho o vestido também da Luluca. Eu tenho... Não, não é o vestido. É aquele vestidinho preto. É. Vai virando rapidinho. Só pra amanhã terminar o vídeo. Aí aqui é preto, né? Aí vem uma tesoura transparente, uma preta, uma transparente e uma preta. E uma preta. Aí vem algumas folhas pautadas. Pautadas. E algumas folhas lisas. Lisas. Acho que é pra arte, né? Não. Se você precisar imprimir alguma coisa que vai colocar no caderno, você pode imprimir nessa folha aqui. Aí é assim, né, gente? Aí tem esse negócio aqui, ó. Aí isso aqui você pode colocar um lápis, uma caneta aqui. É. E tem esse daqui que vem com o Czinho do caderno inteligente. Gente. Deixa eu ver como foi isso. Oi. Nossa. Dá pra tirar o elástico aqui, ó, pra colocar minhas sanguinhas. Isso. E aí depois você encaixa o elástico novamente. E, gente, se estrujar, a Luluca explicou. Se estrujar, você pega um lencinho e passa e tá novo. Tem um vídeo da Luluca desse ano arrumando o material de escola dela. E eu quero aprender a tirar folha. Que ela passa o lencinho, né? Limpa o caderno e tá tudo certo. Eu vou aprender a tirar folhas ainda. Gente. Então, foi isso. Você gostou, filha? Gostei. Só que eu queria saber o que que tá escrito. Ela ficou muito feliz com o caderno dela. Já vai levar ele pra escola agora. E eu vou levar. Dá tchau. Tchau, gente. Beijos. Esse é bem macio. Se inscreve no canal. É, o canal desse. Deixa o like e comenta. O que que você achou do caderno? E se você tem um caderno inteligente. É um caderno bem caro. Bem caro. E as folhas também são caras. Mas tem como você trocar a capa, né? É um caderno que vai durar pra sempre. Porque é tudo removível. Você pode tirar as folhas, colocar folha, trocar capa. Tudo você coloca novo. Trocar esse negócio aqui. O elastiquinho você pode mudar, se estragar. Então é isso, gente. Comenta o vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tchau. Tchau. Tchau.